Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, estou passando por aqui para avisar, olha, em dezembro, nós estamos aí com um grande projeto aqui na igreja de Cipotânia, Campo de Alto do Doce, onde temos aí o nosso presidente, pastor Paulo Pereira. Nós estamos com o projeto Escolinha de Profetinhas. Queridos, nós vamos estar ensinando as nossas crianças todo primeiro sábado, todo segundo sábado do mês, a alfabetização hebraica. Vamos estar ensinando as nossas crianças para elas estarem se fortalecendo a cada dia na santa e bendita Palavra de Deus. Você que interessa, você pode estar se questionando, meu filho, pastor, não é da igreja, ele pode participar, sim, é só você nos procurar, nós vamos pegar o nome das crianças e nós vamos estar aí com esse grande projeto aqui para a igreja de Cipotânia, Assembleia de Deus de Cipotânia, Escolinha de Profetinhas, amém? Que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus abençoe a sua família. Você que estiver interessado, nos procure o mais rápido possível para estar fazendo o cadastro das crianças, estar pegando a numeração das camisas, vai ser uma coisa bem organizada. Quero fazer o uniforme das crianças, os material didático, tudo, para nós estarmos ensinando as nossas crianças a cada dia se estruturar na Palavra de Deus, amém? Que Jesus abençoe a tua vida, que Jesus abençoe a tua casa. Shalom.